Olá, bom dia. Gente boa do blog. Hoje quero falar sobre o nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Você já vai dizer presidente ou vice-presidente ou ex-presidente. Contudo, nós sabemos que por mais que dona Dilma Rousseff, a presidenta, seja essa mulher forte, Lula continua mais ativo do que nunca, não somente no PT, como na política, como no governo. Nós temos vários ministros e principalmente a presidenta, que são aliadas e são companheiras do Lula. Lula é realmente o cara, como disse Barack Obama, presidente dos Estados Unidos. E o Lula, ele realmente transformou o nosso país. Dois problemas que eu quero relacionar quando se fala do presidente Lula da Silva. O primeiro, o que faltou para o Lula para ser realmente o cara no Brasil, foi mexer com a comunicação brasileira, com o setor mediático. Ele não teve coragem de peitar a Rede Globo, de peitar os grandes conglomerados da imprensa brasileira. E continua acontecendo o que nós sabemos. A imprensa continua a manipular os fatos, a denigrir a imagem de pessoas. E grande parte da imprensa, como televisão e rádio, que são concessões públicas, continuam trabalhando contra o povo. Dessa forma, Lula pecou a não mudar o sistema midiático de distribuição de concessões no Brasil. Por mais que ele tenha avançado pouco em alguns pontos, por exemplo, as rádios comunitárias, ele deixou a desejar e foi fraco. Outro ponto que pode se questionar a questão do ex-presidente Lula, agora ex-presidente, é o fato do Supremo Tribunal Federal. Lula inovou pela primeira vez, ele colocou uma mulher no Supremo, ele indicou um negro, indicou um nordestino e indicou esse normal, um representante do Estado de São Paulo. Ou seja, em quatro anos, ele teve que substituir quatro ministros. Isto não é normal e não é fácil. Até porque esse sistema do presidente indicar o ministro está errado, entra critérios políticos. E nessas quatro indicações do Lula, por mais que sejam os ministros respeitados, advogados e competentes, soma mais, conta mais, é o critério político. E as quatro indicações do Lula não vieram vingar politicamente. Por isso, acredito que as indicações do Lula ao Supremo Tribunal Federal e no trabalho, a relação de Lula, presidente, com a mídia, deixou a desejar. Volto a falar mais ainda sobre o Lula. Lula ao Supremo Tribunal Federal e no trabalho, a relação de Lula, presidente, com a mídia, deixou a desejar.